Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Helga do canal Primícias Garden e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a correria que a gente está aqui para o Dia das Mães. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, só para mostrar algumas das flores que a gente trabalha lá nesse dia. Eu não fico na minha loja porque o movimento é pequeno, eu vou para um outro local aqui na minha cidade mesmo. Vou estar lá no Jardim Odete, se você for aqui de Itacoa, passem lá, vamos fazer uma visita que eu vou ficar muito feliz. Fala que vocês viram no canal e vai me dar um beijo lá, tá bom? Lá no Jardim Odete, na frente do Nagumo e eu vou estar com todas essas belezas. Não estão todas aqui, tem algumas ainda que estão lá na minha loja ainda. Então eu vou mostrar para vocês. Meu celular está super desfocando. Eu vou ter lá então o Lírio Rosa. Gente, esse Lírio é um perfume deliciosíssimo, muito gostoso. Já está aqui no embrulho, alguns ainda vão para a caixinha. Aqui estão Calanchoe, Calandiva, aliás, olha aqui o girassol, gerânio, olha que lindo gerânio ali. Eu fiz um vídeo do gerânio para vocês. Vou ter brinco de princesa lá também, olha que lindos brincos. Bastante brinco de princesa, aí vamos ter as begônias. Minhas filhas colocaram essas plaquinhas, essas plaquinhas não tem nada a ver, viu gente? Elas colocaram as plaquinhas das plantas. Olha que lindas as begônias. Lisiantos, olha o Lisiantos que lindo. Olha o roxo com branco, aliás, branco com roxo. Olha, mais begônias. Vamos ter as lindas primaveras, primaveras que eu tenho aí no canal. Olha essa primavera branca, o tamanho dela. Primavera não, perdão, Azaleia. Obrigada, filha. Estou dormindo ainda, gente. Vocês não sabem a correria. Acordando quatro e meia da manhã, fazendo embrulho, sem dormir, preocupação, correria, pedido. Aqui desse lado, olha só, temos mais begônias. Olha que linda essa simbidia, gente. Olha lá, lá no embrulho, um lacinho lindo. Olha só, com a flor dourada. Olha a hortência azul. Que linda. As lindas estão aqui no chão, que elas estão esperando vir o carro. Olha só essa Azaleia, que minha filha vai mostrar. Deixa eu sair. Deixa eu vir pra cá, filha, que tá sem iluminação. Olha só que linda Azaleia. Meu bebê que tá ali no chão. Olha, fala oi. Eu sou a Darla. E essa é a Rafaela, gente. Descabelada. Aí, vamos lá. Voltando a mostrar desse lado aqui. Flor de Maio. Olha quanta flor de maio. O vídeo da flor de maio tá bombando aí no canal. Agradeço a todos vocês que estão assistindo, vocês assistiram, vão lá. Aqui chegou meu outro bebê. A Melzinha. Fala oi. A Mel, a Darla. Todo mundo me ajudando. Aqui a chocolate, a Orquídea Chocolate. Olha que lindo. O perfume aqui tá uma delícia. Rosa. Vamos ter rosinhas também, mini rosa. Que linda. Vamos ter beijo. Olha o beijinho, que é simpático. Vamos ter também. Vamos lá. Mais beijo ali. Orquídeas. Olha aqui, ó. Para a melhor de todas. Feliz Dia das Mães. Tá vendo, gente? Para vocês. Feliz Dia das Mães. Mais gérberas. Mais lisiantos. Aqui com a florzinha roxa. Toda roxa, com branca. Aí temos aqui as clanchões. Mini rosas mais. Aqui no saquinho. Aí temos... Olha só esse cibídeo amarelo. Que lindo. Cibídeo amarelo. Olha aqui. Mais flor de maio. Já na caixinha. Para ir embora. Outra begonha lindona. Mais lírio rosa. Não sei se é bebê. Tá bagunça aqui, gente, no salão. Onde eu tô fazendo os embrulhos. Olha só essa daqui. Que linda. Espetáculo, né? Olha o lírio orange. Que lindo. Esse aqui é outro lírio. O lírio orange. Deixa eu focar melhor. Tá todos aqui na caixa. Mais orquídeas. E aqui voltamos para o início. E ainda tem bem mais flores lá na loja. Aqui, ó. Trabalheira. Correria. Sujeira. Muita para executar tudo isso daqui. Muito papel. Muito embrulho. Muito laço. Então é isso. É só para mostrar para vocês a nossa preparação aí para o dia das mães. A nossa correria. E desejar para todas vocês um feliz dia das mães. Abençoado para todas vocês mamães. Para todos vocês filhos que têm suas mamães. Seus vivos com vocês. Papais que são mamães, né? Que cuidam de vocês aí também. Um feliz dia das mães para todos vocês. Vai lá na mãe de vocês. Dá um abraço apertado. Dá um beijo. Fala mãe, eu te amo. O presente maior para a gente não é o presente. E sim é ter vocês do nosso lado. Que são nossos filhos amados, queridos. As bênçãos que o Senhor nos deu. Vocês são o nosso maior presente. Mas nós gostamos de carinho, de amor. Então dê carinho, dê amor, atenção para a mãe de vocês. Mais do que qualquer presente do mundo. Uma mãe quer sempre ser lembrada com amor pelo seu filho. Para o resto da vida. Tá bom? Então cuidem bem da mãezinha de vocês. E que eu tenho certeza que não existe maior amor maior no mundo do que o de uma mãe. Primeiramente só de Deus. Depois o da mãe da gente. Tá bom? Então obrigada a todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado de ver as florzinhas. E só para mostrar mesmo para vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Feliz dia das mães. Beijão. Tchau.